Oi gente, eu sou a Mari. Eu sou a Tha. E hoje é dia do que? Ah meu Deus, desafio. Desafio. Mas antes da gente ir pro vídeo falar que jogo a gente vai jogar, o que vocês fazem? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, porque já vale muito a pena, afinal o jogo é dia de desafio, é um dia complicado, tá? E aqui na descrição tem a nossa página do Facebook pra você se inscrever, se inscrever não, pra você seguir, curtir e compartilhar pra ele. Então olha, desafio de hoje, nós vamos jogar Puyo Puyo Tetris. Puyo Puyo, que já é uma mistura de Tetris com Candy Crush. É Candy Crush, é que é Puyo Puyo é bem, mas eu não tive Candy Crush. Então Candy Crush pegou a ideia do Puyo Puyo. Isso. Tá bom. Então vocês vão entender qual que vai ser a dinâmica aqui, mas basicamente perdeu dessa vez, nós temos duas tigelas maravilhosas. De Marshmallow. Marshmallow. Por causa da bolgueira. Não dá. Vocês estão vendo. Ah, eu tô com Marshmallow, gente. Marshmallow. É, bonitinha aqui que é o meu. Marshmallow da Fini. A Fini podia ter patrocinado a gente, mas não fez isso. Podia. Quem sabe nas próximas. Eu não ia nem falar a marca, ela tá dando um... Então Fini, Fini, manda doces pra gente fazer desafio. Tá bom? Uma contra a outra, quem perde tem que ficar com três Marshmallows na boca. Tá. E é cumulativo. Tá bom, não pode engolir. Não pode engolir. Ah, dois? Dois cada vez que perde, né? Não pode engolir porque senão não vai caber muito. Não, tá bom. Dois. 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 Então vamos lá. Bom, a gente vai jogar de controle, né? Porque não somos obrigadas. É muito mais fácil. E é muito mais fácil. Ah, estamos de novo. Eu estou com o controle do Gears. Eu estou com o controle do que? Do Bob G? Do Bob G. Do Bob G. Ah, que fofo. Eee... Quem que eu pegava sempre que eu esqueci? Se bem que tem uns outros bonitinhos. Eu vou com essa menininha junto com esse bichinho fofo aqui. Tá. Eu nunca cheguei. Ah. Quando você aperta aqui, ó. Pra baixo, ele... Ele vai direto. E quando você aperta... Eu mudei de âmbito ali. Meu rei. Não era isso que eu queria. Me lasquei. O que é isso? Só estou me lascando aqui, amiga. A ideia é essa, não? Não. A ideia é que eu ganhe alguma coisa também. Ó, você colocou um monte de bolinha aqui pra mim. Ah, esses combinhos são tão ilegais. Pra quem está ganhando? Eu queria começar a te olhar jogando, pra ver como é que tu faz. Ah, põe a peça pra baixo e vamos que vamos. Ó, já fiz cagada ali. Fui mais cagada porque tu, né, jogou coisa pra mim. Gente, eu sou muito ruim. Vou morrer. Quem que inventou esse jogo? Não. Meu Deus, morri. Para. Tem algum desafio uma vez que eu vou ganhar e já tenho que comer três? Pera aí. Então, pausa aí. Fala. Dois era, né? Dois. Vou pôr um em cada lado da boca. Não pode comer, hein? É o comercial do Mentos. Não pode mastigar. Pra ficar bem fácil de falar, então. Coloquei um em cada lado. Então tá, o segundo agora. Então tá, a bochecha da Melissa. Um beijo, filha. Vou lá, hein? Vá lá. Vá lá. Mas como o Jack já fez coisa? Como? Vá lá. Vá lá. Para, amigão. Vá lá. Vá lá. Vá lá, amigão. Vá. 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 Vai morrer! Ufa! Ufa! Viu, gente? Acredite nos seus sonhos. Uma hora deu certo. Meu Deus! Viu? Tudo que vai, volta. Parece que o jogo virou. Não é mesmo? Será que essa vai ser eu? Que foi isso? Finalmente? Finalmente! O que foi isso? Não pode tomar água, porque senão vai derreter o negócio, hein? Tem que misturar esses dois, hein? Faz o que você quiser, ainda combina com sua unha, tá linda. Você vai pôr uma papa da insola depois. Tô parecendo o Kiko. É, então. Os bichetes do Kiko. Tô também. Tá bom, vamos lá. O jogo tá me ajudando e eu não tô conseguindo ser ajudada. Não! Sai! Sai! Você fez a maior reviravolta aqui da vida! E quer falar sai? Ai! Olha aí! Olha aí! Samari, não confio mais esse papo de ai! Ai, amiga! Ai, amiga! Ai, eu tô isso. Ai, eu não simpatizo, mas dê um pouquinho. Que isso? Você é dessa de ai, amiga! Ai, amiga! Ai, amigo! Meu fundo! Olha aí, olha aí! Não mentei! Olha aí! Não mentei! Não dá pra confiar na Mari fazendo de coitada! Não sei o que fazer aqui! Tô lá, coitada! Tadinha! Tadinha! Nossa! Que dó da Mari, gente! Que dó da Mari! É até difícil ver isso aqui na bochecha! E agora você tá lembrando que lá no começo do vídeo eu falei 2 ao invés de 3, viu? Só... Podia ter sido 3! É muito difícil mergulir, gente! Esse negócio parece que vai juntar em mim e nunca mais vai sair, velho! Já tá difícil rir assim! Não dá pra falar! Não dá pra falar nada! Nossa, caiu muito verde! Eu quero qualquer coisa que não tá dando aqui! Ficou muito errado! Meu Deus, eu vou morrer! Para, Thaís! Para! Acertaram! Para! O mundo tá com dó de mim! Tu pode não tá! Mas o mundo tá! Aham! Aham! Ih, o que que a gente já era? We did it! Come on, cuckoo! Um de casa! Tu gosta de variar! Não sei o nome! Ó, eu vou lá comendo! É só que falam rir! O nome do Daniel! Não sei o nome do Daniel. Não sei o nome do Daniel! Ele fez muito bem. Ele fez muito bem sem continuar! Não vai! Olha só o lugar do meu! Não vou ficar bem mais doido. Vai, já te vou logo. Gente, tem alguém com os buches tão gigantes. Eu tô tentando engolir a baba. Eu consegui colocar tudo aqui, ó. Eu não sei como. Tem três rochamelas de cada lado. Agora é um hamster. Eu não. O que foi isso que eu fiz, gente? Agora eu já tô conseguindo falar um pouco. É, porque ele vai desmanchando, né? Vai desmanchando. Não. Não, eu tô com saca. Não, não. Tem como. Acho que eu perdi, né? Eu acho que eu perdi. Eu tô com saca. Eu não sei. É não. Sim. Sim. Sim.